Risto para o Boac quando não sabe onde está hoje para virar. Não sabe mais que conta norma e valor. Ah, se o Boac é maior, não? Para que compreende de como eu não importa meu. Antes de o Boac nos gobernos, não pode compreender de como nas comunidades. O focus é problema. Tinha solução. Mas hoje, tem um focus diferente. Música 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 Minha nome é Ariane Rose Em verdade, minha representante de ASEU Nosso um de sponsor NANDIE é o projeto do Unida ATI Música 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 e nos inspiram as pessoas. Nós somos muito inspirados e sempre que nos concentra esse tempo e nos concentrarem o nosso papel. Eu estou aqui sempre com uma cidade grande, e hoje eu vou mostrar que eu não sei que tudo estou a conseguir. Mas se o meu filho fala que eu fiz, o meu filho é muito grande, então eu vou fazer isso. A gente quer que nos torne, por lograr Tipo, nós nega-te a erva E aí, você está com o seguro, vai de lágrimas Já vem, successe! Quando eu sei sozinho, não vou ao Eu vou me ver com o meu cara É um negócio. Mas e um hopi, um negócio produzem a minha vida, meressão. Isso aqui é um filme que motivar-me mais, para mim, até o mais de um focura. O qual vai ser? Era o tentamento do Errol Modern. Eu tenho uma roupa importante. É um boalhinho com o Errol Modern. Tentamente não era algo duro, você não está com o outro e não está simples, você não fazia, por favor, stop comigo. Música Me dá muita capacidade de fazer, mas como é marido, ele me dá pra dar, por favor, esse seu conselho, mas eu não me mais gosto de não me dar. Música A introdução é um papel muito educativo e isso tem um pouco de impacto na minha vida. Hoje em casa, muito de foco estava para alcançar a minha meta. Minha evento é muito bom. O P, 2, 3, 4, 5 anos. Então, muito espero que o outro ainda tenha um evento possível. Tem uma palavra de motivação que trabalha para além do Brasil. Mas vamos fazer um projeto para nossa vida. Quero ser um projeto para inspirar mais do Brasil do Brasil. E nós vamos fazer isso. Eu estou atuando com meus aligamentos, profundamente em sério, me deu algo atrás comigo, mas é muito bom para se motivar a homens. É muito inspirativo, é um momento positivo, dá uma memória a um bocadinho, ou ela vira embora, ela vai passar uma vez, e eu acho que eu também canto com o outro muito bom de clima. Se não está inspirando, é apenas jovem, mas nós somos jovens, mas nós somos jovens, mas nós somos adultos, nós somos inspiradores, e nós somos inspiradores. Eu espero que vocês tenham inspirado, é ajuda, é jovem, ajuda nos povos, para seguir vai. Ou seja, vocês são muito mais legais do nosso mundo. Eu gostei muito do nosso mundo, mas nós somos 10 mil de pessoas que são mais simples e são muito mais sobre o que conhecemos. e não esperamos mais para tanto mesmo. 7 mil estudiantes e alunos de Alake. Se 7 mil, cada um papia, ou dois hens de so, da Alake nos dá uma triplicação de emoção que fica de foco e acaba de estudar. Amanhã, com Deus, nos funde-se de cada ano. Tá bom. O actor eslante, no Alake, vai Alake. Pero a Bo tem um focus diferente. Fundação Um Focus Diferente te apresenta seis short films novos novos combinados com um documentário inspirativo produzido para Adriana Regina. Riba já sabrá, 27 de agosto, lotir um funcion para ocho de anoche. Riba já domingo, 28 de agosto, para cinco horas da tarde na Cinemark Sambil. Tenha na conta que o lugar não está limita. Pensei buscar o carto e adelantar para somente 25 florim na menina descaminada. Bruna, vira ter ruído no muro e também Zero Gravity Sambil. Um Focus Diferente.